E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Hoje vamos pra mais um vídeo. E hoje um vídeo de regras. Já fazia um tempinho que eu não fazia vídeo de regras, que eu gosto tanto. Então eu tô aqui hoje pra fazer aquele vídeo de um jogo que eu conheci há pouco e adorei. Então, antes de mais nada, se tu não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like que é bem importante pra nós. E tu que já tá vindo aqui mais vezes, muito obrigado. Não esquece de deixar o like aí e nos ajudar. E bota o sininho pra ficar sabendo quando tá saindo novos vídeos aí, que isso ajuda bastante a gente. E pessoal, o jogo que eu trouxe hoje é esse cara aqui da The Viro, The Head Catedral. É um jogo que saiu no Brasil aí, esgotou, mas já tá vindo de novo. Essa cópia que me emprestou foi a Márcia lá da Távola Games. Então eu quero agradecer a Márcia e o Chico da Távola Games pela ajuda aí no canal. Nos apoia há tanto tempo. Muito obrigado. The Head Catedral, nós somos arquitetos e nós estamos ajudando na construção da Catedral Vermelha. Lá em Moscou, na Rússia. E é um jogo, é um euro médio, leve ali, onde nós temos três possibilidades de ação. Nós vamos fazer uma delas e depois também algumas ações opcionais livres que a gente pode fazer. E claro, tem muito gerenciamento, pegar os recursos ou tu vai ter reivindicado o espaço da Catedral pra depois construir esses espaços. Também vai botar alguns ornamentos ali nessa Catedral. E no fim ainda tem ali, vamos dizer assim, um controle de área em cada uma das torres pra valer a pontuação. E tu sempre tenta estar esperto pra não deixar que o oponente construa antes de ti um espaço acima de ti em cada torre. Bom, vamos lá então, vamos conhecer as regras do The Head Catedral. Em breve eu também faço um videozinho de review mais rápido mostrando o jogo pra vocês. Mas hoje é as regras, vamos lá. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Então pessoal, deixei o setup pronto aqui do The Head Catedral e vou mostrar pra vocês como é que se prepara esse setup. Vou começar aqui pela parte da Catedral, depois passo pro tabuleiro central e depois pros tabuleiros dos jogadores. Pra preparar a Catedral, nós vamos sortear uma carta de acordo com a quantidade de jogadores. Aqui eu tô simulando uma partida para dois jogadores, então eu tô usando essa cartinha aqui, ó. Que tem um simbolozinho aqui em cima para dois jogadores. Existe mais de uma delas no jogo, né? Então tem a de dois pra três ou quatro jogadores. Tu vai embaralhar de acordo com a quantidade de jogadores que tu tá jogando e vai sortear uma delas. Sorteou ela, tu vai preparar a Catedral de acordo com elas. Pra dois jogadores, então, nós temos aqui quatro Catedrais. Então, a gente vai embaralhar as cartas de fundação, que são essas aqui, separadamente, e vai sortear quatro. Depois, nós vamos botar aqui as cartas de parte central da Catedral, né? Vamos embaralhar e vamos colocar também de acordo com a carta, né? Então, uma na primeira, nenhuma na segunda, duas na terceira e uma na quarta. E, por fim, a gente embaralha a parte de cima das Catedrais e coloca uma em cada uma das torres. Feito isso, tu pode descartar essa carta aqui, tu não vai mais usar ela durante o jogo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas fichas, que são as fichas de ferramentas, assim, de oficina. Vai embaralhar elas, tu tem que cuidar que tem algumas, que são, tem esse simbolozinho aqui, ó. De, opa, três ou mais, ou seja, tu só vai usar em partidas com três ou mais jogadores. Aqui eu tô com dois, eu tirei elas fora. Ainda sobraram algumas, tu vai sortear elas aleatoriamente e coloca uma em cada carta. E aí, a nossa Catedral está pronta, está parte do setup pronta. O que a gente vai fazer aqui no tabuleiro central? Nós temos essas fichinhas de recurso, que são oito. Tu vai embaralhar elas e vai colocar aleatoriamente uma em cada um desses espacinhos aqui do tabuleiro, os oito espaços. Existem dois tipos de pontuação. Temos os pontos de reconhecimento, que é essa cruzinha aqui, que é esse símbolo aqui que vai aparecer. E nós temos os pontos de prestígio, que são essas aguiazinhas que aparecem aqui no tabuleiro. Tu vai começar pela ficha de pontos de prestígio, tu vai pegar os dados, vai botar na tua mão, vai rolar um. Aqui eu rolei, caiu o branco, vai botar na posição. E tu vai fazendo isso no sentido horário, até botar todos os cinco dados, um em cada posição. Tu também vai pegar as cartas de guilda, existem quatro guildas diferentes. E aí existem três cartas de cada guilda, então tem mais duas de cada aqui na minha mão. Tu vai embaralhar separadamente cada uma e vai sortear uma guilda para cada um dos quadrantes. Nós temos quatro quadrantes aqui. No manual tem recomendação para no primeiro jogo tu usar essas quatro. Por isso que eu botei essas quatro aqui como se fosse um primeiro jogo. Cada jogador bota seu marcador na posição dois aqui. E aqui eu já vou falar uma coisa interessante. Como eu falei, nós temos dois tipos de pontos, de reconhecimento e de prestígio. O de prestígio tu vê que ele começa mais espaçado. Então tu vai ganhando esses pontos. Sempre que tu ganhar ponto de prestígio, tu avança para o próximo ponto de prestígio. Então aqui vai. Se eu tiver, por exemplo, aqui, o próximo ponto de prestígio é para cá. Se eu tiver que recuar pontos de prestígio, tu recua para o próximo. E assim por diante. Já os pontos de reconhecimento, ele anda aqui de um em um, essa numeração de um até oitenta. Mas os de reconhecimento, o que vale na pontuação final são os pontos de prestígio. Eu vou falar um pouquinho melhor depois. Então esse aqui é o tabuleiro central. E aí nós vamos para o tabuleiro do jogador. Cada jogador vai receber um tabuleiro. Tu vai escolher qual lado tu quer jogar. Eu deixei separado. Esse aqui é o lado básico, que é o que eu deixei aqui. Opa, desculpa. Esse é o lado avançado. E esse aqui é o lado básico. Eu vou explicar as regras do lado básico. Depois, no fim do vídeo, eu vou estar explicando como é que funciona esse lado avançado aqui. Não muda tanta coisa. Tu vai botar teus estandartes. Quatro deles aqui na tua trilha de recursos. É aqui onde a gente vai poder guardar os recursos. Tu vai botar teus adornos aqui. Uma porta, dois vitrais e uma cruz. Nessa parte aqui do tabuleiro. O primeiro jogador ganha três rublos. O segundo jogador ganha quatro. Se tivesse um terceiro, também ganha quatro. E se tivesse um quarto, o jogador ganha cinco rublos. E é só isso que o jogador vai fazer. Já colocou o seu marcador de pontuação. E por último, reserva de recursos. Tijolo e madeira aqui, eu estou. Ouro e pedra. Pedras roxa. Joia roxa. E joia verde. E esse é o setup do jogo. Estamos prontos aí para começar o jogo. Antes de falar de cada ação, vou dar uma visão geral do jogo então. Começando o primeiro jogador, todo jogador faz uma ação principal de três possíveis que estão sendo lembradas aqui no tabuleiro do jogo, do jogador. E também ele pode fazer algumas ações livres, que são essas duas que estão aqui embaixo. Então eu vou e tu vai fazer o quê? Tu vai fazer ação livre se tu quiser. Tu vai fazer a ação principal. Passou aí o próximo jogador e o jogo vai indo assim. Quando é que o jogo vai acabar? O jogo vai acabar quando um dos jogadores tiver construído a sexta parte dele na catedral. Fez isso, todos os outros jogadores jogam mais uma vez. E aí a gente vai para a pontuação final do jogo. Vamos ver então quais são as ações do jogo. Quais são as ações principais do jogo. Vou pegar um outro tabuleiro. Elas são lembradas aqui nessa parte do tabuleiro. Tu vai poder fazer uma delas apenas e também as auxiliares. Primeira ação possível é reivindicar um espaço aqui da catedral para ti. Como é que o jogador faz isso? Ele pega um estandarte seu, pode ser aqui do inventário. Nesse modo de jogo é mais interessante usar esses aqui primeiro. No avançado muda um pouco. Tu vai pegar ele e vai colocar em cima de uma peça de catedral. Quais peças de catedral são disponíveis? Bom, primeiro são as fundações. No início do jogo, se não tem nenhuma, tem que escolher uma fundação. Após isso, os outros jogadores podem escolher qualquer peça que já é acima de uma já é reivindicada ou já construída. Então, por exemplo, o amarelo poderia vir aqui depois e o azul mais tarde poderia vir aqui. Mas nada impede do amarelo vir aqui também. Quando tu reivindica uma dessas peças, tu pode pegar a fichinha de oficina e decidir se tu vai querer adicionar ela ao seu tabuleiro ou não. Como é que funciona isso? O tabuleiro tem espaço para seis fichas de oficina, porque tu tem seis estandares. E o que tu pode fazer? Tu pode pegar essa ficha e colocar em um dos espaços. O custo para tu colocar está marcado. Vai ir menos dois, menos dois, menos dois, menos três, menos dois e menos quatro. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar essa ficha, vai pagar o custo e vai colocar aqui. Esse bônus vai ser ativado lá se tu fizer a ação de coletar recursos que eu vou explicar depois. A outra opção que tu tem é não pagar o recurso e colocar ela virada de cabeça para baixo. O que acontece? Quando tu rolar o dado vermelho, tu não vai ter nenhum bônus, que eu vou explicar mais à frente. Então, tu tem que pagar o dinheiro. Se tu não tem o dinheiro para pagar, tu simplesmente não pode colocar a ficha. Então, o jogador decide, coloca ou não a ficha. Então, sempre que um jogador fizer isso, ele vai decidir se ele vai colocar ou não essa ficha de recurso, pagando o custo ou não. Vou deixar aqui que a gente vai usar de exemplo depois. Agora, eu vou explicar a terceira ação, que é a ação de coletar recursos. que a gente vai usar o rondel aqui do tabuleiro principal. Como é que ela funciona? O jogador vai escolher um dos dados que ele vai poder e aí ele vai ter a opção de fazer três coisas. Ele pode fazer as três, mas ele tem que terminar uma para fazer a outra e assim por diante. Então, tu vai escolher um dado e tu vai escolher o dado e tu vai andar a quantidade de espaços igual ao número que está no dado. Então, por exemplo, se o jogador quiser jogar com esse verde, ele vai andar um espaço, dois espaços. Repara que em cada espaço só pode ter três dados. Ou seja, se já tivesse três dados aqui, eu não poderia usar esse dado. Outra coisa importante. Tanto o dado branco como o dado da tua cor, então no caso o azul, o dado azul e o amarelo, o dado amarelo e o verde, o dado verde e assim por diante, tu pode pagar a mais para andar mais no teu dado. Quanto? Um rublo para cada espaço a mais, que é o que está lembrando aqui no tabuleiro. Então, se eu quisesse andar, por exemplo, com o dado azul dois espaços, eu poderia um, dois, mas eu tenho que gastar um rublo para fazer isso. A mesma coisa com o dado branco. Se eu quisesse andar seis, sete ou oito com ele, é só eu pagar a mais quantos espaços a mais do valor eu quero andar. E tu só pode, tu não pode parar antes, né? Tu tem que andar todo o espaço do dado. Então, voltando ao exemplo, o verde andou aqui. Primeira coisa que tu pode fazer, lembrando que tu pode fazer em qualquer ordem essas ações, é coletar o recurso. Tu vai coletar recurso de acordo com o quê? Tu vai multiplicar a quantidade de recurso que tem aqui pela quantidade de dados, não os números dos dados, a quantidade de dados. Então, aqui eu tenho duas pedras e eu tenho dois dados. Dois vezes dois, quatro. Então, nesse caso, o jogador poderia ganhar até quatro. Se ele quiser pegar menos, ele pode pegar menos. E aí, ele vai colocar aqui no inventário dele, que no início, né? Como a gente tinha visto ali, não tinha tantos espaços se ele não tivesse liberado esses estandartes aqui. Coisas importantes. Tu tem que ter espaço pra armazenar. Tu não pode descartar recursos que tu já tinha aqui pra repor os recursos que tu tá ganhando agora. Então, tu tem que poder armazenar quando tu pega esses recursos. Feito isso, o jogador vai pegar os dados, vai rerolá-los e vai colocá-los novamente aqui nessa posição que ele está. A segunda coisa que tu pode fazer é influenciar uma guilda. E o que que é influenciar a guilda? É usar uma das ações que a guilda tem ali. E aí, nós temos ações que tem esse raiozinho azul aqui, que é o caso. Ou seja, essas que tem um raiozinho, tu só pode fazer uma vez elas. Então, tu vai escolher uma delas e vai fazer uma vez. E tem as outras que tem esse símbolozinho vermelho de infinito. Ou seja, tu pode fazer uma delas quantas vezes tu quiser. Já vou falar desse símbolo. Esse símbolo significa qualquer recurso. Então, qualquer um dos seis recursos, tu pode trocar por uma moeda ou duas moedas por qualquer um dos recursos. Esse símbolo aqui é isso que ele significa. Esse outro símbolo aqui, já vou falar também, mas isso tem na atraso do tabuleiro, é pagar uma moeda para enviar uma mercadoria para a catedral. Que é na ação de construir a catedral, a gente faz isso também. Mas aqui tu poderia fazer uma a mais pagando uma moeda. E eu vou explicar essa ação já já. Então, tu paga uma moeda e manda um recurso aqui para a catedral. Essa aqui, por exemplo, tu ganharia um ponto. Então, o azul teria que, obviamente, ele poderia ganhar um ponto. E aqui, se ele tivesse já construído uma de cada, dois pontos. Então, essa é a segunda opção, influenciar uma das guildas. Repara que as guildas estão em quadrantes. Então, essa guilda funciona nessa e nessa ação. Essa, nessa e nessa. E assim por diante. Cada guilda tem dois espaços ali de recursos que podem ser usados. E a última ação possível que tu pode fazer é usar aqui uma peça de oficina. Como é que funciona isso? Tu tem que ver o dado que tu vai acionar se ele tem algum bônus. Vamos dizer que o amarelo anda com o dado azul. Ele vai coletar duas madeiras, porque ele andou com o dado azul aqui imediatamente. Ele vai ganhar essas duas madeiras. E repara que o dado azul dele aciona o dado vermelho. Então, o dado vermelho está aqui. Ele vai ganhar o quê? Também uma joia roxa, porque ele está acionando o dado vermelho. Uma coisa importante. Se tivesse um outro dado aqui, ele continua ganhando uma apenas. Tu não aciona os dados do lado. É só o dado vermelho. Então, ele continuaria ganhando uma roxa. Por quê? Porque ele está usando como bônus. Lembrando que depois ele tem que reenrolar esse dado aqui que ele usou. Outra coisa que eu não falei ali na hora é que quando tu compra essa ação, tu já ganha um benefício. Então, se eu botei esse aqui, imediatamente eu ganho um ponto. Esse aqui eu aciono o dado vermelho e assim por diante. Aqui ele imediatamente ganharia uma joia roxa e aqui o dado branco. Essas que têm recurso, tu ganha o recurso. Por exemplo, o jogador azul aqui, se ele usar o dado verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai ganhar o ouro, mas ele também ganha uma joia roxa, porque toda vez que ele aciona o dado verde, ele ganha uma joia roxa. Então, lembrando, ele tem que ter espaço. Ele tem espaço aqui e também ganharia um ouro. Então, essas são as três ações possíveis dentro da ação de coletar recursos. Lembrando, tu faz, pode fazer as três em qualquer ordem, mas tem que terminar uma para fazer a próxima. E a última ação possível é o quê? Construir as partes aqui da nossa catedral. Como é que funciona isso? Na tua vez, tu vai poder levar recursos do teu inventário, tem que estar no teu inventário, para a catedral. Para construir ou colocar um adorno, que são essas partes aqui que nós temos no nosso tabuleiro. Na verdade, é ornamentos, não adornos. Então, tu pode botar um ornamento na catedral. Como é que a gente faz isso? Tu simplesmente vai carregar três deles e tu só pode botar três ou menos. Tu não pode botar mais e tu pode, inclusive, combinar essas ações. Tu pode botar um ornamento e construir ou fazer apenas uma delas. Muito bem. Como é que a gente transfere? Tu vai ter que ver um local onde tu tenha já reivindicado e mandar os recursos. Tu não precisa mandar para um só, tu pode mandar para mais de um. Por exemplo, esse jogador aqui, vamos dizer que ele tinha uma madeirinha aqui também, para a gente simular. Aqui precisa de pedra, ouro e joia verde. Ele poderia pegar uma pedra, um ouro e mandar para cá. Mandou dois recursos. E joia verde não tem, mas aqui precisa de madeira. Ele tem madeira, então ele já quer aproveitar e mandar a sua madeira para lá. E é simplesmente assim. Quando completar um recurso, ou seja, vamos dizer que em uma jogada seguinte ele colocou aqui, ele completou essa parte da catedral, ele vai fazer o quê? Ele vai descartar os recursos para o estoque geral, vai virar a carta e vai botar. Além disso, ele recebe. Aqui ele receberia dois rublos, então ele ia ganhar duas moedinhas por ter terminado essa parte da catedral e andaria seis pontos. Então ele iria aqui para o nove. Seis pontos de reconhecimento, não de prestígio. E aí ele deixa aqui o marcador dele. Uma coisa que pode acontecer é um jogador, por exemplo, ele terminar uma parte da catedral acima de uma que ainda não foi terminada. Então aquele jogador que não terminou vai ser punido. Para cada parte concluída de outro jogador, ou seja, não foi dele, dele não vai contar, ele perde um ponto de reconhecimento. Então nesse caso, se o jogador azul tivesse terminado, ele ia ganhar as moedas e o ponto de reconhecimento. E o amarelo ia ser castigado por quê? Porque tem uma parte construída acima, ele ia perder um ponto de reconhecimento. Se porventura o azul completar essa daqui, mais para frente, vamos dizer que o azul completou essa, repare que agora vão ter duas construídas acima dele. Então ele vai perder também mais um ponto. E tu ignora as tuas próprias. Por exemplo, se acontecesse isso aqui, o azul completou antes, ele não perde ponto porque é a própria dele. Então o amarelo perderia um. Agora se o amarelo perder aqui, ele também, o azul perderia um quando ele completasse, se essa não está completa. Então tem que cuidar dessas penalidades que podem acontecer se tu termina uma parte da catedral e a abaixo não está concluída ainda. Bom, como é que a gente bota os ornamentos? Os ornamentos eles têm custos que estão ali no tabuleirinho, né? Então a gente pode olhar aqui mais de perto. Repara que a porta é uma madeira, o vitral é uma pedra e a cruz é um ouro. Então tu vai pagar isso e vai colocar. Além disso, tu pode fazer o seguinte. Tu pode colocar uma, duas ou três joias nesse teu ornamento. Se tu botar uma, tu ganha um ponto de prestígio. Se tu colocar duas iguais, tu vai ganhar dois pontos de prestígio. Se tu botar duas verdes ou duas roxas. Agora se tu bota uma de cada, tu ganha três pontos de prestígio. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que o azul pega esse vitral. Onde é que tu pode colocar? Apenas uma parte já completa. Inclusive pode ser uma parte completa por um adversário. Então o azul poderia colocar aqui. Para isso ele tem que pagar uma pedra. E se ele pagasse apenas uma joia roxa, ele ganharia um ponto de prestígio. Então ele andaria para cá. Se ele tivesse pagado, por exemplo, duas roxas, ele teria ganhado dois pontos. Ou se ele tivesse ganhado uma roxa e uma verde, ele teria ganhado três pontos. E repara que no início do jogo os pontos de prestígio são mais espaçados. Depois eles começam a ficar um para um também. E esses são os ornamentos e a construção. Lembrando que tu pode fazer a combinação dois. Daqui a pouco tu manda um recurso para construir. E depois tu usa os outros dois para ornamentar um espaço da catedral. Lembrando que tu pode ornamentar qualquer espaço já concluído. Além dessas três ações, pessoal, a gente tem duas ações livres que é o quê? Recuar um ponto de prestígio para ganhar duas moedas. Ou recuar um ponto de prestígio para re-rolar dados em um espaço de... Um dos espaços ali de recursos. Então nesse caso, eu já voltei aqui para arrumar essa parte. O jogador poderia recuar aqui e ganhar duas moedas. Ou ele poderia escolher um dos lugares. Vamos dizer que pode ser um lugar com dado ou um lugar com mais dados. Eles re-rolariam os dados daquele local. Então essas duas ações aqui são ações que tu pode fazer livremente durante o jogo. Quantas vezes tu quiser na tua rodada. Certo? Voltei aqui essa revisão que eu tinha esquecido de botar na regra. E é isso. Isso são as ações que tu pode fazer no jogo e na regra geral. Como eu falei, o jogo vai acabar quando? Quando um dos jogadores tiver construído a sexta parte da catedral. E aí a gente vai para a pontuação final. Como é que funciona a pontuação final? A pontuação final é o seguinte. Tu vai pegar todos os teus recursos e dinheiro. Vai contar. Cada cinco deles vale um ponto. Então o jogador simplesmente anda um ponto de prestígio. Ah, uma coisa importante. Na pontuação final, vamos dizer que eles pararam aqui. Primeiro, cada jogador recua para o ponto de prestígio mais próximo a si. Então nesse caso o jogador recuaria para o dezesseis. Esse já está aqui, ele fica parado. E aí sim. Cinco para um ponto de prestígio, ele avança. Um ponto, vamos dizer esse aqui. Esse aqui conseguiu mais recursos, vamos dizer dois pontos. Na verdade ele também andaria só um, né? Que seria aqui. E aí nós vamos para a pontuação aqui na catedral. Como é que funciona a pontuação na catedral? Tu vai pontuar torre por torre. Deixa eu botar essa cruz aqui para exemplificar para vocês. Eu vou exemplificar só com uma torre e a mesma coisa vai fazer para todas. Vai fazer isso por todas. A pontuação de cada torre é de acordo com as peças concluídas nela. Partes concluídas e ornamentos. Vamos deixar essa aqui não estando concluída para dar um exemplo para vocês melhor. O que a gente vai fazer? A gente vai contar quantas peças concluídas tem. Então isso aqui conta dois pontos cada um. Então a gente iria dois, quatro, seis pontos. E cada ornamento vale um ponto. Então nós temos mais um aqui. Sete, oito pontos. Então essa torre está valendo oito pontos. E aí nós vamos fazer o quê? O jogador que tiver mais controle de área nisso nas partes concluídas vence. Repara que o azul tem um, dois, porque conta aqui o ornamento, e três. E o amarelo tem dois. Ou seja, o azul ganha oito pontos. Numa partida de dois jogadores, o segundo jogador ganha um terço dessa pontação arredondada para baixo. Um terço de oito seria dois e pouco. Então ele ganha dois pontos. Numa partida com mais jogadores, três, quatro, sempre vai diminuindo pela metade. Então o primeiro ganha oito, o segundo vai ganhar quatro, e o terceiro vai ganhar dois. E assim por diante. Vai sempre ir reduzindo pela metade. Se houver um empate, por exemplo, dois jogadores ficarem em primeiro, tu soma a pontuação do primeiro e do segundo, e divide por dois, arredondando para baixo, e essa é a pontuação dele. Segundo e terceiro, tu soma a pontuação do segundo com o terceiro, divide por dois, e essa é a pontuação que os jogadores recebem. E no fim, quem tiver mais pontos de prestígio é o vencedor. Se tiver um empate, se verifica quem construiu mais partes da catedral é o vencedor. Se ainda tiver empatado, vê quem colocou mais ornamentos. E se ainda tiver empatado, bom, aí os jogadores dividem a sua vitória. Bom, essa é a regra básica, como eu falei, do jogo. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que funciona com a regra avançada do jogo. Repara que o que vai mudar? Tu vai colocar dois estandartes aqui, então tu não vai colocar dois aqui embaixo, como eu mostrei aqui no jogo normal. E os ornamentos, tu vai colocar aqui, os vitrais, a porta e a cruz. Diferente do outro jogo, quando tu coloca uma ficha de ferramenta aqui, tu sempre paga três. Então o custo é sempre três, não importa onde tu coloca. O que acontece? Quando tu colocar uma ferramenta aqui, tu vai liberar o ornamento para tu poder usar ele mais tarde. Quando tu colocar uma aqui, tu libera a porta. E quando tu colocar aqui, tu libera a cruz. E aqui, tu só pode colocar se tu já tiver tirado o estandarte daqui. Lembrando que os estandartes começam aqui bloqueando o teu inventário. Também tem ele assim, tu tirar aqui para ter mais recursos. Bom, pessoal, essas são as regras do Red Cathedral. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho